Eu recebi um áudio aqui, galera, sobre o atendimento de um sub-oficial. Foi procurar atendimento médico no Hospital da Marinha, que é chamado de Hospital Marcílio Dias. Hospital da Marinha do Brasil. Bom, o cara não gostou do atendimento, foi mal atendido lá. Ele fez uma reclamação para a diretoria, provavelmente deve ter feito algum áudio, né? Esse áudio em algum grupo, que ele foi mal atendido. E aí, ele recebeu a resposta lá do Hospital Marcílio Dias. A resposta veio em áudio, e o áudio vazou. Um hospital administrado pela Marinha, provavelmente a pessoa que mandou esse áudio aqui é um oficial da Marinha. Eu gostaria de colocar esse áudio aqui para vocês escutarem e vocês entenderem como que são tratados os praças militares de todo o Brasil. Os praças, para quem não sabe, os militares são divididos em duas categorias. Uma categoria que vai de soldado ao sub-oficial, é chamada de praça. É outra categoria que vai do segundo-tenente ao coronel, no caso das Forças Armadas vai até general. Mas enfim, escutem o áudio e observem como são tratados os praças nos quartéis militares. Escutem isso aqui, ó. O sub-oficial Jorge, você é um palhaço, é o que você é. Você é um ridículo, entendeu? O Marcílio Dias é o melhor hospital do mundo para os praças. Deveria ser só para o oficial. Só o oficial deveria se consultar ali, e seus familiares. E o praça deveria ir para o INSS, como acontece lá no Maranhão, entendeu? Chega lá na capitania, ficou doente, Maranhão. No Maranhão, tu vai parar lá no INSS. É assim que tem que ser. Tratamento de praça é esse. Entendeu? Você paga muito pouco, seu imbecil, para você ter uma estrutura dessa. Você paga muito pouco. Se você não está satisfeito, ô sub-oficial Jorge, aí, você que está aí fazendo esse áudio aí, difumando a Marinha. Você faz o seguinte, ó. Você faz um plano de saúde privado, cara. Você não incomoda ninguém, você vai ser atendido na hora. Entendeu? Faz isso, ó. Ao invés de você estar fazendo essa filha, essa palhaçada que você está fazendo aí, ô palhaço. Entendeu? Você que é oficial na fila, já viu oficial em fila, que tem que ficar em fila. Praça é praça. Praça é cachorro, meu irmão. Praça é cachorro. Tem que ser tratado como cachorro. Na chibata, na porrada, na rédea. Ficar no sol, na chuva e tomar sempre no c... Você é praça, não quis estudar. Entendeu? E não tem esse negócio de oficial, não. É praça, do mesmo jeito. Marinha dos oficiais, bota isso na tua cabeça. Entendeu? E espero não ver mais você no Massílio Dias. Entendeu? Você é um lixo, cara. Você deveria ter dignidade de não fazer um áudio desse, difamando a gloriosa Marinha do Brasil. Sempre que deu tudo. Um analfabeto que nem você. Deve ter saído lá do Nordeste. Deve ser nordestino. Você entendeu? Falar essas merda. Isso é um lixo, cara. Você é um lixo. É o que você é. E não fica falando mal lá com o estacionamento. Lá é pra carro de oficial, tá? Carro é financiado pelo banco. Não era nem pra entrar no Massílio Dias. Deixado lá de fora pro ladrão roubar. Entendeu? O estacionamento é dos oficiais, né? De praça. Tá certíssimo a administração. Praça é cachorro. Cabo, soldado, sargento, subtenente, suboficial, é cachorro pra esse cara aqui. Provavelmente deve ser algum oficial militar. Algum oficial. Esse aqui é o tratamento que o cara teve. E isso daqui, subtenente, suboficial Jorge, ele representa a nós aqui. Praças. Praças militares de todo o Brasil. Seja da polícia, do bombeiro, do exército, marinha, aeronáutica. Praças. Esse é o tratamento que um praça recebe, né? Hoje você ser praça, ser soldado, representa até um estigma social. Por exemplo, na polícia dos Estados Unidos, lá o cara é chamado de officer. Não tem esse negócio de soldado, de sargento. Até tem isso daí. Mas todo mundo é a mesma coisa. Você entra lá pra ser polícia. E aí você vai progredindo na carreira. Não existe duas polícias. Igual aqui no Brasil. No Brasil existem duas polícias. Uma polícia é dos oficiais. E segundo o áudio desse camarada aqui, o oficial não tem que ficar na fila, não. O oficial não tem que pegar a fila. O que tem que pegar a fila é praça. Praça é cachorro. Entende como que nós somos tratados? É dessa forma que nós somos tratados por sermos militares. Assim funciona no exército, marinha, aeronáutica. E também funcionam nas polícias militares de todo o Brasil. O praça é um cachorro. É assim que nós somos tratados. E sabe qual é o grande problema disso? Pra você que é cidadão, que paga seus impostos e depende do trabalho das polícias. Nós, militares, nós somos tratados dessa forma. E a gente acaba perdendo todo o apreço por direitos. Direitos civis, direitos humanos. Quando o cara fala que tem direitos. Que direito? Direito do que, rapaz? Não tem direito nenhum, não. Eu não tenho direito. Então, automaticamente, eu também, sabe, eu sinto que as pessoas também não têm que ser tratadas com... Eu tenho direito. Que direito? Direito do que? Eu não tenho direito de merda nenhuma. Eu sou policial. Não tenho direito nenhum. Você quer ter direito do quê? Então, fica aqui a minha solidariedade. Sou militar da reserva. Reformado, aliás. Fica a minha solidariedade ao suboficial Jorge da Marinha. Não sei quem é você, mas a minha solidariedade é você, sub-Jorge. Meu respeito, minha continência ao senhor, tá? Minha continência ao senhor. O senhor não é um cachorro, não. O senhor cumpriu o seu papel como suboficial. Fez a sua parte, seu papel. Foi um, provavelmente, um disciplinador da tropa. Esse é o tratamento que você está tendo por fazer questionamento, reclamar, né? De algo que você acha que tem que melhorar. Essa é a democracia que nós vivemos dentro dos quartéis. E não se esquece aí de deixar o seu like, de compartilhar e de comentar aqui também. Se inscrever no canal e ativar o sininho do canal do Soldado Zacarias. Um abraço, galera. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.